O olhar é de desconfiança. É difícil encontrar alguém aqui que já não tenha sido assaltado. A impressão é que qualquer um pode ter uma atitude suspeita. A gente não sabe quem são as pessoas de bem, quem são as pessoas que estão com mal intenção, né? O olhar sempre atende. Com certeza, né? Esperando o ônibus a gente tem um pouco de medo, né? Eu já fui assaltado duas vezes. Por isso que eu tenho muito medo de assalto. Às vezes que, muitas das vezes, o cara está com a bolsa para trás, né? E o pessoal vai e abre o fichiclé e ninguém não vê quando abre o fichiclé. Segundo a administração do Terminal 4, na Zona Norte de Manaus, assaltos por aqui acontecem todos os dias. Vendedores ambulantes que trabalham no local confirmam. Todo dia. Não tem policiamento? Não, tem como tem rapidinho. Só passa e vai embora. São sete da noite e, segundo os usuários, esse é o horário de maior movimentação aqui no Terminal. Há muito tumulto, muita gente tentando entrar nos ônibus. E, segundo os usuários, também é esse horário que os bandidos se aproveitam para assaltar. A gente vai tentar entrevistar algum deles. Dá medo nesse tumulto de ser assaltado? Bastante. Por quê? Essas horas que os bandidos se juntam mesmo. Nossa equipe ficou por duas horas no Terminal 4 e nenhum policial foi encontrado. Todo dia a gente é assaltado e pior ainda é na fila do 064, que é horrível, é muito complicado. É pior. Aqui tá calmo. Lá a gente chega roxo em casa, passa a semana roxa, tudo machucado por causa disso. Medo de tudo, até de não chegar em casa. Além da ausência de policiais, a iluminação também é precária por aqui. Olha o tumulto aqui para a gente entrar nesse ônibus. Tem muito assalto aqui? Muito, bastante. Às vezes tem briga aqui no Terminal, de galera que invade aqui e quer pegar as coisas dos alunos também. Para o titular da Delegacia de Roubos e Furtos em Manaus, o policiamento ostensivo já seria suficiente para acabar com o problema de assaltos no Terminal. Mas cabe à população conhecer as medidas básicas de segurança. A gente poderia orientar as pessoas que frequentam os terminais que não exibisse, não ostentasse pulseiras, anéis, cordões de ouro, celulares. Não vai evitar na totalidade que o crime aconteça, mas vai reduzir, vai inibir. Vai inibir a prática criminosa com certeza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada